O Acampamento de Laszlo, Ninho Vazio, versão brasileira, Van Baffin. Senhoras escoteiros estão prontos para a aula de canoagem. Não está vendo que eu estou ocupado, Bananinha? O primeiro a mandar uma foto do raro de Kidoo vai receber... Cinco mil! Mudança de planos, Bananinha! Vamos observar os pássaros! Mais rápido, mantenham o ritmo! Senhor, os escoteiros estão exaustos. Não podemos dar uma parada? Não, até encontrarmos um Kidoo. Mamãezinha querida, eu acabei de ver um... Rápido, briguei a câmera. É, senhor, não seria melhor chegar mais perto? Bobagem, Bananinha, ele está naquela árvore. Vamos ter que chegar mais perto. Ah, vê se para de balançar, Bananinha. Desculpe, senhor, é que está pesado. Ah, pare de reclamar. Pronto, melhor assim. Ah, droga, ele desapareceu. Aqui, pega a câmera, Laszlo, tira uma foto dele. Tá legal, fica parado. Tira logo, Laszlo. Só tenho que conseguir uma boa composição. É, senhor, não vou aguentar por muito mais tempo. Tô quase lá. Rápido. Anda. Já tá quase. Vai. Me diga que tirou uma foto, Laszlo. Tirei. Me deixa ver, me deixa ver. Ele voltou rápido, me dá a câmera. Está falando dessa que você quebrou? Ah, que pena. Poderia ter uma foto da família. Seria inestimável. Ah, sim, nem me faz. O Acampamento de Laszlo. Chama Eterna. Versão Brasileira. Van Mahe. Concurso de comer feijão. Eu não tô muito bem, Abel. Aguenta firme, mano. Mamãe, é você? Fica longe da luz, Caio. Pai! Lászlo, ele deu feijão. O Laszlo é o campeão de comer feijão. Eu acho que estou com gases. Eu vou dar um pulinho lá fora, Raj. Oi, Laszlo. Eu só queria dar meus parabéns pra você. É, obrigado, Patty. Foi bom falar com você. Eu tenho medo. Finalmente, vou poder me aliviar. Olha você aí. Estão esperando você pra cerimônia de premiação. Não, não, espera. Alguém aqui sabe onde está o Laszlo? Alguém? Ele está aqui, senhor. Até que enfim. Bom, olha ele aí, o campeão do concurso desse ano. E agora, nosso campeão vai acender a chama simbólica dos Jogos do Feijão. A honra é toda sua. Aguenta firme, Laszlo. Você é forte. Vamos, Laszlo. Acenda de uma vez. Eu queria poder competir, mas feijão sempre me dá. Laszlo, não! Bananinha, anota aí. Nós temos que parar de acender a pira depois desses concursos. O Acampamento de Laszlo. Soluço. Versão brasileira. Van Mare. Refeitório. Disse alguma coisa, Rino? Acho que ele está com soluço, Raj. Soluço? É muito grave? Não, é só fazer ele parar. Prende a respiração. Por que este escoteiro aí está azul? Para tentar acabar com o soluço. O único modo de acabar com o soluço é dando um susto. Dar um susto, é? Bom, temos uma coisa para fazer, Rino. A gente se vê lá na cabana. Não deu certo. A gente tem que pensar em algo mais assustador. Agora a gente só tem que colocar esse mel em você. Você fica aí. Isso deve acabar com o soluço. E o que tem de assustador nisso? Fica olhando. Laszlo! É um urso! Eu sei. Dá um medão, né? O que ele está fazendo? Ele está... lambendo ele. Uau! Que vista! Aí, Rino! Por que você não dá uma olhada melhor? É! É mesmo majestoso! Laszlo! O que está fazendo? O que assusta mais que cair num abismo? Aí, Rino! Como é que foi? Sumiu! É! A gente conseguiu, Rino! Conseguimos! Oh, não! Aí, Rage! Por que não vem aqui dar um alô para o Rino? Ah, eu não! Rage, espera! Eu tenho que assustar você! O Acampamento Laszlo apresenta... O Cartoon de Caio e Abel Náufragos Versão Brasileira Van Mare Espera um minuto! O que foi? Essa água não está estranha! É! Ela está muito seca! É! E ela está dando pé também! Isto não é água mesmo! É uma ilha! Quer dizer que... Somos náufragos! Espera um minuto! Talvez seja melhor esperar alguém chegar! Como vamos fazer para comer? Ah, nós vamos ter que achar comida no chão! Está bem! Tem gosto ruim, Abel! E tem um monte de farpas! Isso não está bom! Eu estou com muita fome, Abel! É! E eu também! Eu estou vendo comidinha para tudo que é lado! Caio, por que está olhando para mim assim? Eu já sei onde encontrar toda comida que eu preciso! Uma refeição depois! Ah, que delícia! Quem quer sobremesa? Eu quero! Eu quero! Oba! Nadar para a terra e pegar comida foi uma grande ideia, Caio! Obrigado, Abel! Ah, o que estão fazendo? Eduardo, socorro! Somos náufragos! Não, não são! A terra está bem aqui! Estamos salvos! Oba! Songa-mongas! Ei! Para onde a terra foi? Somos náufragos! O Acampamento de Laszlo Contos na Fogueira Versão Brasileira Van Machen Eu acho que é isso! Todo mundo de volta para as cabanas! A gente não pode ir embora! Ninguém ainda contou histórias de terror na fogueira! Está bem, mas sejam rápidos! Vai, Laszlo! Então você começa! Está bem! Foi em uma noite! Era uma noite como essa! Eu estava indo para a minha cabana! Mas aquela não era uma noite qualquer! Aquela foi a noite... Hein? Que as luzes se apagaram! Ah! O que você fez? Eu troquei a pilha! Essa história foi mesmo de assustar Laszlo! Obrigado, Rádio! Isso é história de terror para vocês? Uh! 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 Eu tenho uma! Era um dia claro e muito ensolarado! Nenhuma nuvem no céu! Eu estava indo para o banheiro! Só que na fatídica manhã... Eu escolhi a portinha errada! Porque a portinha que eu escolhi não tinha! Não tinha! Não tinha papel gênico! Tá, tudo bem! Chega para lá! Eu vou mostrar para vocês como é! Era uma noite escura e chuvosa! Estava chovendo mesmo? Não! Fica quieto! Era uma noite escura e chuvosa em um acampamento como esse! Era um das bandeirantes? Não! Presta atenção! Era um acampamento! E o chefe de lá tinha desaparecido e só conseguiram encontrar a mão dele! De repente, os escoteiros começaram a sumir e dizem que ele colocou no lugar da mão um gancho! Um gancho muito parecido com esse! É! O senhor também tem um gancho, chefe Lumpus! Ih! Deve ser bem prático para pescar! Pode abrir essa lata para mim, por favor? O acampamento de Laslo Lumpus dispensado Versão brasileira Van Marre Não pode esperar mais um pouco, senhor! Ele está muito atrasado! Meu Deus, é o comando de TV! O que ele está fazendo aqui? Mas que agradável surpresa! Já está na época da inspeção? Ah, tá! Época da inspeção! Bom, continuando! Espere, esqueceu a... Quem leva o machado? Vou ser demitido! Eu preciso fazer alguma coisa! E então, turma, é assim que se faz um nó! E agora... Ah, olá, senhor! Eu não vi o senhor! Estava muito ocupado educando os meninos! Não é verdade? Aprendemos a ser pessoas melhores graças ao senhor! Pode dar o din-din agora? Certo, vocês já podem ir! Mas o senhor... Depois... E agora pode dar? Senhorita Dócio, que bom que venha o nosso acampamento! Senhorita Dócio! É, está tudo arranjado! Vamos dar o machado a ele às sete horas da noite! Se é para eu ir, eu não vou em silêncio! É melhor ele aparecer ou... Ou o quê? Vão me substituir? Ou estão esperando o quê? O que é isso? Meu presente de despedida? Que fofo! Bom, eu também tenho um presente para vocês! E aí, gostaram? Lupus! Vá pentear, macaco! Eu estou cheio dessa sua pose de arrogância! Se acha que vai sair melhor com esses escoteiros mal educados, fique à vontade! Eu me demito! Senhor... O quê? Íamos entregar ao senhor o prêmio de chefe dos escoteiros do ano! Então, o que é aquilo na tribuna? É o machado da paz e da fraternidade! Sobre essa coisa de demissão... Ah, você não vai alugar nenhum, Lupus! Esse velho metido tem um novo prêmio para você! Limpador de banheiro do ano! O acampamento Lazo apresenta o Cartoon de Caio e Abel! Engoli meu irmão! Versão brasileira! Van Maher! Abel para Caio! Está aí, irmão! Positivo, Abel! Como está o Eduardo? Eu vou perguntar! Eduardo, o Caio quer saber? Eu estou bem! Ele está bem, Caio! Vocês querem parar de falar dos walktoks? Ele quer que a gente pare, Abel! Positivo, Caio! Entendido! Positivo, Abel! Caminho! Positivo! Vou mostrar como se brinca de verdade! Cabana Pinto Abel! Hora de acordar! Bom dia, Eduardo! Bom dia, Caio! Caio, para onde é que ele foi? Você o devorou enquanto dormia! Jura? Caio? Você está aí? Positivo, Abel! Onde estou? Está escuro! É verdade, Caio! Você está no meu estômago! Tente sair fora daí! Positivo! Eu estou preso! Eu vou pegar você, Caio! Eu peguei você, Caio! Não! Isso aqui é o meu braço! Rápido, Abel! Está escuro aqui! Eu vou mandar uma lanterna, tá bom? A lanterna chegou aí? Não! Socorro, Abel! Espera aí! Eu vou ter que vomitar você agora! Estou quase livre! Caio, você conseguiu! Você trouxe a lanterna de volta? Lanterna? Não vi, não! E era a lanterna do Eduardo! É melhor ele ir lá pegar! Quê? Está vendo? Vai mais fogo! O Acampamento Lazo apresenta Um cartão de Caio e Abel Descabelados, versão brasileira Van Marret Ei, Simão! Quer brincar com a gente? Não vai dar, não! É que eu marquei de cortar o meu cabelo Como o McMuslim! Uh, eu quero cortar o cabelo! É, eu também! Vocês não podem cortar o cabelo! Vocês são carecas! Carecas? Nós somos carecas! Como nós perdemos o cabelo? Eu não sei, mas é melhor acharmos rápido Cabelo perdido, sem pratas de recompensa Recompensa de sem pratas? Por cabelo? Que idiota colocou isso aí? Cabelo! Cadê você? Cabelo! Cabelo! Volte aqui, cabelo! Nós amamos você, não foi por mal! Eu vou ganhar sem pratas fácil, fácil! Cabelo? Tá aí embaixo? Oi! Perderam alguma coisa? Perdemos o nosso cabelo! É, viu o nosso cabelo? Pra falar a verdade, eu vi sem! Onde está? Vão ter que me dar um segundo para pegá-lo! Esperem aqui que eu já volto! Não se mexam! Preparem o dinheiro! Tudo bem, Eduardo! Ele disse não se mexam! Ih, tá bem! Os cheirosos! Fechou o nosso cabelo! Claro que sim! Aqui está! Mas que cabelo sedoso! Valeu, Eduardo! Tá, tá! Cadê a minha grana? Tá aqui, Eduardo! Oi, gente! Ai, obrigado mesmo pela ajuda no meu corte de cabelo! O que eu posso dizer? Eu gosto de ajudar! Então tá, valeu, Eduardo! Ei, vamos cortar o cabelo igual o do Simão! É, ficou bem legal! E arejado! O acampamento Lazo apresenta O Cartoon de Caio e Abel Lar, doce e eco Versão brasileira Van Marre Legal! Nenhuma sujeirinha! E eu vou ficar aqui sozinho o fim de semana interino! Nós vamos fazer umas reformas, Simão! A cabana de Abel e Caio vai ser interditada e eles vão dormir com você esta noite! Hein? Divirta-se! Oi, colega! Seja legal e ajude a gente com as malas! Ah! Uh! Uh! Então tá! Nossa! Cabana legal! Ah, valeu! Eu não consigo desistir o trampolim! Isso não é trampolim! É a minha cama! Tem um buraco na sua cama, Simão! Um não! Dois! Abel! Boa noite, Simão! Não deixe as pugas morderem! É sério! Eu tenho pugas! Ah! E como elas mordem! Cabana Fava Muito bem, Simão! A cabana dos Besouros ficou pronta! É sério? É! Eles podem voltar pra lá! É! Ai, gente! Vocês já podem ir! E eu finalmente vou poder limpar esse lixo! Lixo? Ah, nossa! Esta cabana está horrível! Acho que vamos ter que interditar esta cabana também! Não! Não, 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 não! Deixa! Deixa que eu limpo! Desculpe, Simão! É trabalho para profissionais! Você vai ter que dormir na cabana de Abel e Caio! Não! Quer que eu empreste a mala? Vai levar o trampolim! E aí E aí E aí E aí E aí